Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aí para o nosso canal, né? Primeiramente, eu quero estar agradecendo a cada inscrito novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo à nossa família, né? Porque quem está aqui, nós somos todos uma grande família, né gente? Então, eu quero agradecer de coração o carinho de vocês, tá bom? E daqueles que ainda não são inscritos, você que está vendo aí que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família também, tá bom? Quero compartilhar com vocês uma receitinha que eu fiz, né? De um bacalhau, né? Estava com muita vontade de comer peixe, porém não sou a pessoa mais indicada para fazer peixe, porque eu não sei lidar com peixe, gente, eu não sei mexer direito, entendeu? Qualquer tipo de marisco, essas coisas, não sei muito. Até porque aqui em casa a gente quase não come, come pouquinho, porque nós não somos muito chegados, mas... Está vindo a Páscoa aí, né? Acabei antecipando aí, comprando um bacalhau que eu estava morrendo de vontade de comer, e fiz, e eu quero estar compartilhando aí. Uma maneira simples, né? Que eu achei para fazer, né? E eu vou estar mostrando aí para vocês como é que eu fiz, né? E o outro vai ser uma sobremesa, gente, que eu peguei a receita com o meu irmão, né? De iogurte, não, danoninho, feito em casa. Então, assim, ó, super boa, tá? Fica aí comigo nesse vídeo que você vai aprender o passo a passo direitinho. Então, e também eu quero compartilhar com vocês um iogurte natural, né? Que eu vou estar fazendo. Gosto muito de iogurte natural feito em casa, gente. E eu vou estar fazendo aí. E a receitinha do iogurte natural, eu peguei uma super dica aí com a Lívia, Lívia Leonor, né? É uma amiga e colega de trabalho, Que ela deu a dica de usar, em vez do iogurte normal, que a gente compra, né? O iogurte natural, o grego, o iogurte grego. Aquele cremoso, né? Da marca grego, né? Mas eu achei bacana e ela falou que fica super bom. Então, eu decidi fazer seguindo a dica dela aí com o iogurte grego. Tá bom? Então, vamos conferir? Eu amo bacalhau, porém eu não sei lidar com bacalhau, gente. Então, eu comprei essas postas aqui, ó, de bacalhau. Já dessalgado e congelado. Ele é pronto, pronto aqui, ó. Ao ponto de preparo já. Ele serve de três a quatro pessoas, né? E é 700 gramas. E esse aqui eu achei, gente, que foi R$36,00, R$35,90. Aí eu peguei essa posta aqui, que é o suficiente aqui pra casa, tá? Aqui em casa somos em três, mas eu creio que ainda sobra. Porque meu filho não come bacalhau. Música 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 Então, pessoal. Vamos com mais uma receitinha aqui de uma sobremesa, né? Dessa vez vai ser um danoninho, né? Feito em casa. E pra isso vai uma lata, um leite condensado, né? Uma lata ou uma caixinha. Três cremes de leite. E um pacote de tangue. Do sabor que você preferir. Eu peguei o de morango, tá, gente? Vamos colocar tudo aqui no liquidificador e bater. Também vai um copo de iogurte aqui, tá? Eu peguei esse desnatado pra tá fazendo aí. Vamos lá. Colocar tudo e bate tudo no liquidificador. Vamos lá. Aqui o iogurte. Três, as três caixas, né? Do leite, do creme de leite. Vamos pôr aqui. Duas. Fica uma delícia, tá, gente? Isso aqui. Fica bem cremosinho. Três. O leite condensado. E o pacotinho do tangue. Porque é sabor morango, tá, gente? Aqui, pessoal, ó. A cor bem parecida, tá? Acho que tá fazendo sombra aqui. Olha aqui, ó. Fica cremosinho assim. Agora é só deixar gelar. Aí mais tarde eu mostro pra vocês. Vou colocar aí alguns potinhos, né? Individuais. E vou colocar uma tigela grande também. Desculpa o barulho nos fundos. É meu marido vendo televisão. Aqui, ó, pessoal. Coloquei nesse potinho individual. Mas, gente, ó, ele já sai super, ó. Bem consistente, tá? Só deixar gelar. Ficou muito gostoso, tá, gente? Já experimentei aqui. E coloquei o restante nessa tigela. Mas, ó, com uma sobremesa. Se picar pedaços de morango aqui em cima, gente. Nossa! Tá parecendo o iorgute mesmo. Então, pessoal. Como eu mostrei pra vocês, né? Assim ficou, ó. O danoninho. Olha a consistência, pessoal. Olha a consistência dele. Tá? Já gelou. E eu vou estar experimentando aqui. Eu já tinha experimentado ele natural, né? Sem estar geladinho. Gente, fica muito bom. Essa receita aqui, meu irmão que me passou. Eu não conhecia, né? Claro que ele pegou de alguma outra, né? A gente só reproduz receitas, né? Mas ficou muito gostoso. Eu acho que se bater com morango natural, deve ficar bom, hein, gente? Porque, ó, se aproxima e muito o sabor do danoninho fica extremamente consistente, ó. Extremamente consistente, gente. Da próxima vez, quando eu comprar morango, vou tentar fazer com morango natural. Ou dessa forma, colocando pedacinhos de morango também deve ficar muito bom. Mas faço em casa aí, ó. Super recomendo. Uma receitinha simples aí. E gostosa, tá, gente? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer o iogurte, né, natural. Aqui tem um litro de leite, gente. Aí vocês esquentam um pouquinho. Mexe. Vai mexendo pra ele não criar nata, né? Tanto na panela como aqui na tigela. De vez em quando vocês mexem. Aí o teste é você colocar o dedinho assim. Assim e tentar aguentar uns 10 segundos. Aí sim a temperatura está boa, tá? Aí vamos pegar aqui o iogurte. Eu vou estar usando desse aqui, ó, gente, dos potinhos. Esses potinhos aqui. Vamos estar adicionando aqui. Isso aqui é uma dica da Lívia, né? Que ela falou que fica uma delícia fazendo com esse tipo de iogurte aqui. Porque eu sempre fiz com outro e nunca passou pela minha cabeça fazer com esse. Você acredita? Mexer bem aqui, né? Vai misturar bem. Eu já deixei nessa tigela, gente, aqui nessa etapa ao ar com tampa, né? Porque aí eu deixo dentro do forno. Tem gente que o ideal é deixar até numa cerâmica, que isso é com tampa. Ou colocar plástico filme, né? Papel filme. Pra cerâmica, ela retém mais o calor, né? Que é isso que vai fazer fermentar. Prontinho, gente. Aí agora eu vou pegar, vou tampar. Vou estar enrolando isso aqui num pano. Pra manter essa temperatura aqui dentro. E colocar no forno. E vamos ver amanhã. Tô fazendo agora à noite, né? Não sei se tá dando sombra aí pra você, mas tô fazendo agora à noite. E de manhã eu mostro pra vocês. Como ficou. Olá, gente. Hoje já é outro dia, né? Eu vim mostrar pra vocês aqui como ficou o iogurte, ó. Feito com aquele iogurte grego. Olha aqui, gente. Super consistente, ó. Cortar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Ficou super bom. Eu vou estar experimentando aqui um pouquinho. Pra ver o sabor dele. Nossa, ficou bom, hein? Ficou muito bom, tá, gente? Agora eu vou colocar pra gelar. Eu tirei agora ali do armário, né? Que eu enrolei numa toalha. E vou pôr pra gelar. Mas ficou muito bom. Muito gostoso mesmo. Com o iogurte grego. Então, é isso aí, gente. Aqui, gente. Até coloquei já no meu café, no iogurte, no mamãozinho. Coloquei um pouquinho de mel, né? E vou tomar café agora. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo mais rápido, né? Mas eu queria muito compartilhar essas dicas aí com vocês, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui. Um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!